Música Estamos hoje aqui com o Kleber Miller, que é diretor-geral do IGP, que é o Instituto Geral de Perícia. Kleber, tem uma notícia boa para dar para nós hoje aqui, que é o prédio, né? Sim, nós conseguimos, graças ao esforço do governador Satori, do secretário Schirmer e do Ministério da Justiça, da Secretaria da Segurança, dar continuidade às obras do Centro de Excelência em Perícias Criminais do Rio Grande do Sul, que são sete andares, 11.700 metros quadrados, que nós vamos concentrar todos os nossos peritos, os técnicos da perícia do Rio Grande do Sul, ou seja, hoje nós estamos em vários laboratórios, as estruturas ainda não são adequadas, mas conseguimos sensibilizar o governo dessa necessidade e a qualidade, o quanto vão melhorar os serviços da perícia criminal no Rio Grande do Sul com esse prédio, porque junto com o prédio também virão os equipamentos, né? Então, e os peritos estarem todos dentro do mesmo local, isso aí facilita o estudo de cada caso, né? Essa troca de informações, porque às vezes dentro do mesmo caso nós temos peritos de várias áreas, né? Então, envolvidos, isso facilita muito. E a ideia também não é só ser um local que a perícia do Rio Grande do Sul se valerá, mas também a ideia desse projeto era, em casos mais complexos, podermos dar suporte ao Paraná, Santa Catarina e até mesmo a outros países. Música